Todo mundo ria da cara dela, mas hoje ela está assim. Eles a chamavam de menina com meia cara, e ela foi severamente zombada por isso na escola. Mas ela resistiu e se tornou uma pessoa inspiradora. Atualmente, depois de uma cirurgia reconstrutiva que mudou sua vida, ela ganhou uma nova aparência. Essa é a história de Sarah Atwell. Sarah Atwell Quando você está saudável, geralmente não pensa muito na sua saúde. Mas a saúde é um dom que você deve cuidar e agradecer, como qualquer pessoa que passou por uma doença ou condição séria pode lhe dizer. Mas e se, além de ter uma condição física, você também fosse zombado por isso? Isso parece muito injusto para ser verdade, mas foi exatamente o que aconteceu com Sarah. Sarah nasceu com uma doença chamada neurofibromatose. Esse dissúrbio é causado por uma mutação genética, geralmente herdada dos pais, e causa o crescimento de tumores no tecido nervoso. Pode acontecer em qualquer parte do corpo, desde o cérebro, a medula espinhal, as orelhas, os olhos e, no caso de Sarah, em seu rosto. Os tumores geralmente são benignos, mas podem atrapalhar o desenvolvimento da criança, que é afetada por eles. Quando os tumores pressionam o nervo, eles podem ser prejudiciais e muito dolorosos. Cirurgias são necessárias para removê-los e liberar os nervos ao redor. O tumor de Sarah era benigno e não estava em um local perigoso, mas ocupava todo o lado direito do seu rosto. Isso fez com que seu rosto ganhasse uma forma assimétrica, como se um lado estivesse caído, com a pele esticada e empenada. O caso dela era extremo e o tumor também crescia mais rápido do que o normal. Quando ela tinha 16 anos, o seu rosto estava tomado por ele. Seu sorriso estava torto para um lado, a visão de seu olho direito era apenas um borrão e seu ouvido direito ouvia muito pouco devido à pressão do excesso de tecido ao redor. Se você a vir, verá imediatamente como isso afetou sua autoestima e a forma como ela interagia em seu ambiente social. Quando ela era criança, o tumor mal era perceptível, mas já estava lá e crescia a cada ano. Seus pais foram a muitos médicos para tentar ajudar Sarah. Ela foi submetida a algumas cirurgias para remover parte do excesso de tecido no rosto. Mas como o tumor não era maligno, a maioria dos médicos não queria fazer o que consideravam cirurgia puramente estética em uma garota tão jovem. Em sua opinião, os médicos diziam que não era necessário remover o tumor completamente. Então, Sarah teve que aprender a viver com o seu rosto em comum. O ensino fundamental já foi um desafio para ela, mas imagine o bullying que ela sofreu quando foi para o ensino médio. Era feroz, completamente injusto, mas a maioria dos colegas de escola de Sarah não entendia a sua condição. Eles apenas viam que ela era diferente e achavam isso chocante. Então, o que eles faziam? Eles a provocavam, xingavam, excluíam-na dos grupos e eram muito maus com ela. Eles arrancaram sua foto da escola, sumiam com suas coisas, gritavam que ela era doente e até ameaçaram matá-la. Foi terrível. O ensino médio, em geral, já é um campo de batalha. Quer você vá para a escola no Canadá, como Sarah, ou no Brasil. Os adolescentes estão passando por grandes mudanças em suas vidas, com os níveis de hormônios aumentando e os planos para a idade adulta aparecendo. É o momento da vida em que você está tentando se decifrar, tentando descobrir quem você é. Sarah teve todos esses desafios em seu caminho, mas além disso, ela descobriu que era totalmente diferente e, portanto, os outros pensaram que tinham o direito de intimidá-la. O bullying destruiu a autoestima de Sarah e, para ela, a escola era um sofrimento. Embora a escola fosse um de seus piores ambientes, é claro que não era o único lugar onde Sarah foi maltratada por causa de sua aparência. Ela era observada em todos os lugares e chamava a atenção. Ela contou que o caixa em uma loja se recusou a aceitar o dinheiro dela porque achava que ela tinha uma doença infecciosa. Sarah saía cada vez menos e ficava trancada em seu quarto. O único conforto que lhe restava era seu trabalho secundário como babá. Ela adorava cuidar de crianças, até porque a maioria das crianças não via que Sarah era diferente. Elas apenas a tratavam normalmente e com amor. Isso era uma benção para Sarah, em comparação com o mundo exterior áspero e cruel. Mas, por mais difícil que fosse para a garota de 16 anos, isso não a impedia de viver. Ela ainda tinha forças para reagir, até que ela se levantou e disse Isso não está bem assim. Ela estava disposta a lutar, fazer algo a respeito de sua situação e resolver o problema por conta própria. Então, Sarah decidiu fazer um vídeo. A internet é um lugar onde as pessoas não ligam para sua aparência e qualquer pessoa pode criar e publicar conteúdos incríveis. É a beleza do que talvez seja uma das forças mais equalizadoras do mundo. Sarah já estava acostumada a fazer vídeos para si mesma, pois mantinha um diário de vídeo e foi um passo natural para publicar algo a partir disso. Ela escreveu frases em pedaços de papel, preparou a câmera do laptop para filmá-la e apertou o botão de gravação. Sarah sequer imaginou que aquele vídeo mudaria sua vida. O vídeo se tornou viral, com milhões de visualizações, curtidas e comentários. No dia seguinte, me levantei e minha caixa de entrada estava com mais de mil mensagens, disse Sarah à mídia. Foi muito bom. As pessoas foram tocadas pela mensagem sincera do vídeo. Ele começa com Sarah segurando seu primeiro cartão que diz Olá a todos, eu sou Sarah. Uma pequena melodia feliz está tocando ao fundo e você ainda não tem ideia do que se trata. Sarah continua Tenho 16 anos e vou para o 11º ano, com um grande sinal de positivo. Todo mundo sempre diz como eu sou bonita. Eu sempre tenho um sorriso no rosto. A música que está tocando ao fundo é de Mark Willis, intitulada Don't Laugh At Me. É muito apropriado e, como descobrimos mais tarde, Mark Willis é o artista favorito de Sarah. Ela adora suas músicas country. Suas canções são um grande conforto para ela. Enquanto isso, suas mensagens continuam. Muita gente pensa que estou sempre feliz. A verdade, eu não sou. Tudo começou na 5ª série. Sofri bullying com 6 anos. Tudo por causa de minha aparência. Enquanto isso, você pode ver o rosto de Sarah mudando de seu sorriso usual para lágrimas em seus olhos. É de partir o coração. O emoticon que Sarah desenhou no próximo cartão nem conseguiu disfarçar. Mesmo assim, ela continua a mostrar os cartões. Eu tenho um tumor. Só isso. As pessoas não entendem. Fiz muitas cirurgias, mas não consigo perceber a diferença. Tenho poucos amigos em quem confio. Eu gostaria que as pessoas simplesmente entendessem que não há nada de errado comigo. Eu sou xingado o tempo todo. Fivadia, vagabunda, cara inchada, gorda e feia. Isso dói. Eu tento o meu melhor para não deixar as coisas me incomodarem. Mas é tão difícil. Eu me escondo muito e estou sempre quieta. Às vezes, eu gostaria de ter uma aparência diferente. Talvez essa dor fosse embora. A essa altura, se você está assistindo ao vídeo, gostaria de apenas atravessar a tela e dar um abraço em Sarah. Muitas das crianças e adolescentes que zombavam dela não tinham ideia do impacto que causavam na vida e no bem-estar de Sarah. Mas com certeza sabiam que não era certo. Intimidar alguém é a coisa mais covarde que alguém pode fazer. Se há algo que precisa acabar no mundo, o bullying é uma dessas coisas. Você já sofreu bullying na escola? Compartilhe suas experiências nos comentários. Sarah continua sua mensagem. Além de tudo isso, perdi minha melhor amiga e heroína em 2010, minha avó. Ela é tudo para mim, minha única melhor amiga. Sarah encolhe o rosto, baixa os cartões e pega um bicho de pelúcia com uma pequena foto de sua avó. Foi sua avó que a ensinou a amar a si mesma, não importando em que situações, e Sarah sentia muita falta dela. Só as últimas palavras no vídeo foram, mas há dias em que amo a vida. Sou grata pelos amigos e família que tenho. Eu amo vocês, pessoal. Talvez um dia o bullying pare, mas até lá vou ser forte. Obrigado por assistir. Eu amo minha vida. Ela termina fazendo um símbolo de coração com as mãos e sorri para a câmera. Ela parou a gravação e publicou na internet sem saber o que esperar dele. Mas, com certeza, ela precisava dar uma resposta a todas as ofensas que recebeu durante a vida. A resposta da internet, entretanto, foi quase esmagadora. Sarah recebeu apoio e gentileza de todo o mundo. Ela rapidamente tornou-se conhecida. Os produtores da TV Discovery a procuraram para fazer um documentário sobre sua vida. Outros adolescentes que sofreram bullying enviaram mensagens para ela, dizendo como ela era uma grande inspiração e dava a eles uma nova esperança. Organizações sem fins lucrativos entraram em contato para ver se poderiam apoiá-la financeira e emocionalmente, como a organização DoSomething.org, voltada para jovens que usam suas campanhas para aumentar a conscientização para questões sociais. Inspirados por Sarah, eles criaram uma campanha chamada Bully Text, incluindo um jogo educacional baseado em texto que desafia os participantes a responder aos agressores em situações típicas em uma escola imaginária. A mensagem mais importante que Sarah recebeu foi de um médico especial, o Dr. Stephen Morris, da Divisão de Cirurgia Plástica do Centro de Ciências da Saúde Queen Elizabeth II, em Halifax, Nova Escócia. Vendo a determinação de Sarah, ele e sua equipe excederam as mãos para que ela fizesse outra cirurgia, desta vez para tentar remover o tumor o máximo possível. Mas seria arriscado. Eles teriam que reconstruir seu rosto parcialmente. poderia haver muito sangramento e ela poderia perder a sensibilidade em seu rosto devido a danos nos nervos. Mas Sarah estava mais do que disposta a correr o risco e, com gratidão, se inscreveu para o procedimento. A operação foi intensa e durou mais de quatro horas. Quando Sarah voltou do pós-operatório e se viu no espelho pela primeira vez, quis sorrir. E para sua surpresa, seu sorriso agora parecia mais nítido. Ela ainda estava com muito inchaço no rosto, mas já podia ver que a intervenção tinha feito uma grande diferença. É muito bom, disse ela em uma entrevista. Tenho certeza que a maior parte se foi, exceto um pouco ao redor dos olhos. O médico disse que não tinha certeza se voltaria ou não. O procedimento principal foi feito com sucesso, mas Sarah ainda teria que se submeter a outras cirurgias para terminar o trabalho. Era necessário desbastar ainda mais os tecidos ao redor dos olhos, reconstruir a órbita do olho e levantar o rosto. Mas ela já estava muito feliz com os resultados, com a inspiração que criou nas pessoas ao seu redor e também com o apoio que recebeu. Ela se sentia no topo do mundo e sentia que tinha forças de realizar o que tinha em seu coração. Como Sarah disse, se outra criança que sofreu bullying vir à minha história e pensar que pode pedir a ajudar alguém, ou que aprenda a pensar, eu posso me defender, então eu a ajudei. Estou tão impressionado com essa jovem, que inspiração. Curta esse vídeo se você também acha que ela é incrível. Conte para a gente nos comentários se você tem alguma experiência com bullying na escola ou em outras partes da sua vida. Você também pode inspirar pessoas com sua história.